Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer o notebook da 2AM, que ele é um pouco diferente dos modelos convencionais, porque notebook gamer é aquela coisa que é grossa, tem processador de última geração, blá blá blá. Só que esse aqui tem o processador de desktop, aquele mesmo das torres. E a gente vai ver como que a 2AM conseguiu fazer essa mágica de fazer tudo isso funcionar. Muito bem, vale a pena começar dizendo que isso aqui é um guia, meio que uma demonstração dos recursos desse produto. Porque assim, a ideia em si é muito legal, mas será que ela funciona na prática? Porque vamos lá, qual que é a motivação de colocar um processador de desktop dentro de um notebook? Porque a TDP é maior, significa mais calor, consome mais energia. Qual que é a motivação por isso? Muito simples, o modelo Core 5 de desktop de 9ª geração, que é o caso desse aqui, tem 2 núcleos a mais, 50% de núcleos a mais do que o processador de notebook. Assim como a versão do Core 7 desse modelo aqui, fica um processador de 8 núcleos, enquanto o processador mobile tem 6 núcleos. Então assim, você ganha já de quantidade, né? Já é uma coisa que tem mais, então já é alguma coisa. E uma outra coisa é que a quantidade de operação por segundo, assim, quantas coisas ele consegue fazer, também é maior. Então você vai ter uma máquina que tem uma TDP maior, só que ela te entrega mais desempenho também. E no caso aqui, pareado com 8 GB de memória RAM, com uma excelente capacidade de atualização, com a placa de vídeo GTX 1050, que é um pouco mais básica, só que o conjunto inteiro está muito bem equilibrado. E o legal é assim, a A2M não tem modelo que vende só com HD. Todos eles já trazem SSD. E no caso desse modelo aqui, é um SSD NVMe de 256, então assim, você não precisa de mais desempenho que isso. Você pode colocar um HD para colocar mais arquivos, etc. Você pode colocar um segundo SSD, como a gente vai ver. Então assim, é uma máquina que a pegada dela, o espírito dela, é o espírito de desktop. Porque tem muita coisa aqui que você pode atualizar. Inclusive o processador, como a gente vai ver já já. O Pedrinho gosta de atualizar as coisas. Porque o legal de você ter um processador de desktop, que esquenta mais e tal, e esse oferecimento extra de desempenho, é que você abre uns aplicativos, assim, tipo de CAD, você abre um aplicativo de vídeo. E esses núcleos extras, meu, eles dão um gás na hora que é muito bom. Que são melhores do que os processadores de notebook. Porque eles têm todos os requisitos térmicos ali, que eles têm que, não, não, tá muito quente. Mas antes de abrir ele, um primeiro comentário. Parabéns por colocar um wallpaper que faz sentido em relação ao notebook. Porque tem um cara aqui, deve ser mais ou menos duas horas da manhã, que ele tá jogando ali. Faz tudo sentido. Porque tem os wallpaper, assim, que são umas bolinhas, cores, conceitual. Aqui não, até a parte de dentro já combina com o resto. Agora vamos lá. O teclado aqui, como vocês podem ver, ele é retroiluminado e ele é configurável. Esse produto já teve um teclado que era só vermelho, se eu não me engano. Mas agora é RGB e você configura por zonas. É um teclado extremamente confortável. Tem as teclas gamers aqui, que todo mundo usa pra jogar, né? Tem as setinhas que estão um pouquinho mais destacadas. E no geral, assim, é um teclado que até se você for usar pra trabalhar, o teclado... O touchpad é um touchpad básico. Notebook gamer geralmente não foca muito em touchpad, porque você acaba usando o mouse com aquele monte de macro, né? Então aqui é um touchpad para consultar. E ele fica aqui, ele funciona muito bem, muito preciso. E ele tem esses dois botões físicos, que é uma coisa assim, uma pegada mais meio que industrial, sabe? Aquela coisa pesada, aquela coisa espartana. E a tela, obviamente, é uma tela Full HD, de uma das melhores qualidades desse segmento básico de produtos, né? E a qualidade de cores é muito boa, a reprodução é muito bons ângulos, o brilho máximo é muito bom, porque Full HD é, eu acho, hoje em dia, mínimo. Porque tem algumas marcas aí, que eu não sei notebooks extremamente caras, com tela HD. E eu acho que é uma coisa que já devia ter ficado na década passada. Coloca aqui embaixo nos comentários se você não concorda comigo. Então vamos fechá-la aqui e vamos ver quais são as conexões dele. A gente tem aqui uma baita saída de ar, que inclusive vai até aqui. Temos aqui o conector de energia, uma entrada Ethernet para cabo, né? Porque é uma coisa mais estável para jogar. USB 2.0, microfone, fone e cartão SD. Tem muita empresa aí também colocando cartão micro SD, que é uma coisa que eu não estou entendendo. Do outro lado aqui, nós temos uma outra baita saída de ar. A gente vai ver que o negócio é muito individualizado, uma estratégia muito bom do ponto de vista de engenharia, assim, né? Temos aqui duas portas USB mais rápidas, né? Você pode ver que é azulzinha. Uma entrada USB tipo C, o HDMI e o Mini DisplayPort. Ou seja, esse notebook aqui não dá aquele problema de você conectar só uma saída de vídeo. Você pode usar o DisplayPort e colocar dois monitores bem na pegada de desktop. Na hora que você for jogar aqui, beleza. Mas se você for usar com monitores maiores, essas duas entradas aqui, você coloca ele de lado, vira uma CPU de verdade, e você usa os monitores. Coloca teclado e mouse, está tudo certo. Ou um volante, né? Porque... Por que não? Só que até agora a gente não abordou a questão da solução térmica. Tem que ser uma baita solução térmica. E o fato de poder fazer upgrades, né? Então vamos fazer isso agora. E uma dica para todo mundo na hora que for mexer em notebooks. Você não coloque ele assim de ponta cabeça, que ele pode riscar. Ainda mais uma superfície áspera como essa. Coloca alguma coisa, por exemplo, um paninho muito simpático aqui. Vou colocar aqui. E aí você não sofre esse risco, certo? Já desligamos ele. Vamos tirar a bateria aqui. Sempre abra o notebook sem a bateria. Vamos colocar aqui do lado. E se você tem esse modelo, é muito simples. Você tem que tirar os parafusos aqui, né? Não precisa tirar esses da parte de fora. Só tira esses aqui. E você abre por aqui. Muitas pessoas ficam comendo aquele cleque, cleque, cleque e ainda fica preso, né? Porque mesmo sem os parafusos, ainda fica, né? Preso. Óbvio, né? Ele fica bem justinho ali, né? Então, assim, sempre pegue o material para ir tirando a coisa que ele não seja tão duro quanto a superfície que você está mexendo. Por exemplo, nós temos o nosso querido... Cadê o Toy Story 4? É isso inteiro assim, querido. Mas não é o Toy Story 4? É só lixo. Vamos lá. E nesse modelo você começa a abrir por aqui. Você vai lá, pega o dedinho com muita delicadeza. E é aquela coisa, pessoal. Se um cara como eu, com a minha personalidade, pergunta para o Matheus ali. Se eu consigo fazer isso com delicadeza? Eu acho que você tem que conseguir também. Aí você vai pegando assim, ó. Com toda a calma do mundo. Muita paciência. Não, não se atropelem, pessoal. Essas coisas, ainda mais sendo coisas mais avançadas, né? Não é legal fazer com pressa. E uma última observação. Se você tem esse modelo, muito cuidado que aqui a tampa acaba aqui, né? Só que aqui você tira também a grelha do dissipador. Então, muito cuidado com essa parte aqui, que é um plástico bem fininho. Aí você pega aqui, com toda a paciência do mundo, ó. Vitória! Vamos tirar isso aqui e colocar isso para cá. A ferramenta tá próxima aí? Qual a ferramenta? Aquele conjunto amarelinho. Aquele conjunto amarelinho Traz aqui na minha mão Na minha mão Vamos lá, Matheusinho Meu kit amarelinho Eu dou a história com aquele Não que eu vá mexer nisso aqui, mas é legal estar com esse negócio na mão, né? Porque vai que tem uma emergência, tem um parafuso, você precisa apertar de emergência, sabe? Vamos lá Ok, prender bonitinho Você O que a gente pode ver aqui? Primeiro, uma estratégia que do ponto de vista de engenharia é muito boa. Primeiro, os dissipadores aqui, eles não se comunicam. Porque esse processador aqui tem os gráficos integrados em tela UHD 630. Que já é gráfico de sobra para a grande maioria das coisas que você vai fazer, inclusive para fazer o output de display aqui. O que significa que a placa de vídeo não necessariamente precisa estar ligada. Então não tem por que eles se comunicarem e jogar calor excessivo para cá. Então no seu uso normal, só o cooler do processador vai ficar ligado, enquanto aqui vai ficar desligado. Muito, muito inteligente. É o que acontece, não sei se você já viu no desktop por dentro, mas embaixo daquele cooler lá, que é um dissipador, tudo, tem o processador que tem um soquete. E aqui dá para ver que aqui embaixo é exatamente o mesmo soquete Intel que você encontra no desktop. E por que ele não fica super aquecido? Muito simples. Essas câmeras de vapor aqui, elas jogam calor para duas saídas diferentes. E esse cooler aqui gira muito rápido. Vou mostrar para vocês já já. Então, além de ficar isolado do resto da máquina, ficar isolado da memória RAM, do SSD, do HD aqui, da placa de vídeo, a placa de vídeo está aqui embaixo, inclusive. O cooler é bom o suficiente para deixar ele bem refrigerado. A gente vai ver os testes aí dele no máximo, mas ele nem chega nisso, porque o máximo que eu consegui chegar foi 70 graus e esse negócio ali no talo, né? Então, no geral, uma máquina muito bem construída aqui. E vocês podem ver que é tudo muito claro aqui, né? Tem a parte da placa de vídeo aqui. Aqui é a gaveta que você pode comprar um HD ou um SSD padrão SATA e instalar aqui. É um parafusinho só, você coloca aqui e vai ficar, inclusive, bem abraçado, né? Porque tem tanto aqui as espuminhas aqui para não ficar vibrando, né? Quanto aqui na tampa, tem as espuminhas aqui também. Então, na hora que você fechar a tampa, o HD vai ficar fixo, não vai ficar vibrando, sabe? Aqui você pode colocar dois SSDs, tanto o NVMe quanto o SATA, né? Já vem o principal aqui, que é o de 256 que a gente já viu. Só os parafusos aqui. É muito legal, inclusive, vir parafuso, porque tem empresa que não faz isso, né? Tem uns buracos aqui só. E você pode usar os padrões 2280, 2260 e 2242. Só enfiar aqui. Isso aqui é para deixar também ele muito bem amortecido, você não precisa tirar, né? Coloca aqui, parafuso, está tudo certo. Em relação à memória RAM, aquele padrão de Note, né? Que aqui é a memória de Note, você pega e coloca o suporte até 32 ou 64, se você conseguir pegar dois pentes de 32, né? Muito simples, você coloca aqui. Pronto. Agora vamos fechá-lo, que eu quero mostrar como funciona o sistema de refrigeração dele, né? Tipo, da parte de software. É até muito bem customizável. Vamos lá, apertar, tudo apertadinho, todo lugar, tudo bonitinho. Fechou. Literalmente. Colocar a bateria aqui. Vai ter que travar a travinha aqui. Beleza. Vamos ligar. Falei que era RGB. Vocês não acreditarem. Aqui vocês podem ver, é a configuração do teclado, né? Então aqui você configura por zonas. Pode escolher aqui, tipo, o teclado parcial e tal, e escolher na cor que você quer. Aí você divide as zonas do jeito que você quer. Você pode ver que são três zonas aqui. Salvou, tá tudo certo. Ele fica exatamente do jeito que você pediu. Volta para cá, vamos voltar. E outra configuração interessante, além das macros aqui, né? É que ele tem o controle do ventilador, né? Dos ventiladores, como a gente chama de ventilador. Cada um dos coolers, né? E dá para você colocar no máximo. Se liga no barulho. Esses são os dois do máximo. Aqui quase 6 mil RPM, mais de 6 mil RPM. E o outro a mais de 5 mil RPM. E curiosamente, o que gira mais devagar é o cooler do processador. Só que é um cooler mais potente. Então com menos rotações ele joga mais ar para fora. E aqui é um ventilador zaço, olha só. Parabéns. Ou então você pode customizar aqui os níveis que você quer, né? Você coloca as curvas para também não danificar o processador e também não fazer muito barulho. Você tem que encontrar o equilíbrio entre os dois, né? Voltemos. E aqui temos a opção de energia. Dá para você configurar cada uma delas também. Que tudo muda. O problema de uma máquina gamer é que ela, como ela tem componentes muito poderosas, ela acaba durando tipo uma hora fora da tomada. Eu até brinco que bateria de notebook gamer é no break, né? Se você colocar na economia de energia aqui, ele coloca tudo, no mínimo, tudo em baixa tensão assim para economizar a bateria. E você consegue usar ele durante umas 4, 5 horas sem problema nenhum. Mesmo o processador consumindo tanto. Porque na verdade é assim, como ele já é um processador potente por si, ele não precisa ficar elevando o clock demais assim para fazer as mesmas operações. Então ele já mantém uma tensão um pouco mais baixa. Entendeu? Pegada da coisa? Aí vamos lá, né? Notebook gamer com processador de desktop, com um monte de coisa, um monte de recurso, customização. Olha que legal. Se você se interessou por esse modelo, tanto nessa configuração com Core 5, quanto com Core 7, que vai aparecer os modelos aqui do lado, quais são cada um deles, né? Ou com HD, ou com SSD, que é o SSD primário mais o HD para dados. Nós temos um cupom de R$100 de desconto para você usar, que vai estar aqui embaixo. E no site onde você pode comprar esse modelo, também é aqui embaixo. Então você pega o pão, vai lá, sensora tudo, a gente coloca o pão aqui. Beleza! E você tem esse excelente desktop imóvel para levar para casa. Porque uma máquina como essa aqui, Pedrinho garante que ela vai funcionar bem durante muito tempo. Em especial por ter o nível de customização que você geralmente encontra num desktop. Só que aqui você pega e eleve em qualquer lugar. Então conte para nós o que você achou desse modelo aqui, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você já tem um conto que você acha dele, até a próxima. É que eu tenho que estourar o helicóptero, né, cara? Porque se não as pessoas acharem que eu não consigo.